A Paula é da empresa de personalizados Miss Box. Deixa eu contar pra vocês. Ela fez a mentoria comigo da penúltima turma. Ela estava iniciando o projeto. A Paula, ela tem um marido que é empreendedor, mas ela queria algo pra chamar de seu. Era mais ou menos assim, né? Pra se sentir útil, pra poder produzir. E ela disse, Angela, eu tenho desejo de... Eu gosto de partir do nada e criar algo, assim, de criar um produto. E ela sempre gostou de algo artesanal. Eu tô com isso aqui, eu quero mostrar pra vocês o que é. Essa aqui é minha, eu vim buscar, eu encomendei, mas fiz questão de gravar esse vídeo pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho do processo. Do que que é a coragem, a determinação, a persistência, a fé, de acreditar no teu projeto e continuar. Ela já abriu os NPJ, gente, não deu nem pra abrir MEI, já teve que abrir o Simples. E tá aqui nessa sala, começando. A sala tá vazia, vocês tão vendo, ó. Mas ela já pegou diversos pedidos agora pra final de ano. Vem nessa caixa maravilhosa, feita com linho. Olha, a caixa, ela tem todo o fechamento diferenciado, gente. Olha só. É um luxo. Vem com essa etiqueta. Então, a minha... A pessoa que vai ganhar a minha encomenda, eu tenho certeza que ela vai amar, porque é maravilhosa. Aí vem assim. Vou abrir pra vocês verem. É uma caixa maravilhosa de MDF. Aqui dentro, no meu caso, é uma caixa de acessórios de vinho, porque a pessoa que vai ganhar esse presente meu, ela gosta de vinho. Então, eu preparei esse kit pra ela. Mas deixa a Paula mostrar pra vocês. Mostra, apresenta isso aí, Paula, por favor. Um outro tema é o tema do gin. Então, nessa aqui, acompanha uma bebida pronta, que a pessoa pode pegar e já fazer o seu drink, e algumas especiarias que são essenciais pra dar aquele gostinho ali na bebida, né? Aí não vai pegar ali. Ela acompanha com uma colher galerina, profissional, um dosador. Dosadorzinho. Então, ela fica bem bacana, porque é um mini bar dentro de casa, e já fica tudo condicionado. Ela não deixa de ser também uma peça de decoração, né? Que ela fica... Vai personalizada lá, ó. Vai personalizada. Esse caso aqui era um casal, tem o nome do marido e da esposa, e fica bonitinho. Acho que é um ótimo presente. Vamos entender como é que nasceu esse projeto, como é que esteve o coração da Paula nesse tempo que ela estava na mentoria, como tudo começou pra vocês entenderem. Na verdade, eu estou numa fase de retomada, porque ele iniciou, na verdade, antes da pandemia. Eu não sou uma pessoa que bebe, não tenho o hábito de beber, mas eu comecei a gostar dos drinks de gin. E o drink de gin, ele tem essa característica, né? Das pessoas usarem especiarias pra fazer ali o temperinho do gin e tal, colocar um pouquinho de zimbo e tal. E aí, eu usava essas especiarias aqui, todas em saquinhos. Saquinhos como quando a gente compra, né? Lá na farmácia de produtos naturais. Siquinho plástico. É, aí ficava aquele saquinho lá. E eu usava uma taça bonita, queria montar um negócio bonito, mas eu pensava toda vez que eu pegava, nossa, que feio isso aqui, né? É, eu pegava aquele saquinho, ficava mexendo ali. Eu pensei, ah, vou atrás dos meus contatos e vou criar uma caixinha pra guardar essas especiariasinhas ali. Pra ela, na residência dela. É, pra ficar ali em casa. Quando essa caixa ficou pronta, eu comprei os potinhos, botei dentro e tal, e essa caixa tava no carro. E uma amiga minha da academia tava conversando comigo ali no estacionamento, e ela olhou e disse, o que que é aquilo ali? Aí eu mostrei, ela disse, que bonitinha, faz uma pra mim. Eu fiz uma pra ela. Pode acontecer no começo. Sem nome, sem texto. Aí, não, daí a dela, quando eu fui fazer, eu já melhorei, assim, eu já botei, assim, fiz um caprichinho. Aí ela levou pra casa dela, fez um jantar pra algumas amigas, e ela disse que as meninas que estavam na casa dela viram, daí chegou na outra semana, na academia, ela disse, pô, eu quero mais duas. Todo mundo que viu lá em casa, cada uma quer uma. Aí, nesse momento, eu disse, me dê um instalo. Eu disse, olha, eu acho que tá aí um nicho, eu acho que... Aí criei o Instagram, que era outro nome, e comecei a comercializar assim. Então, esse foi o start inicial, né? Depois disso, veio a pandemia, que foi um período que as pessoas ficavam em casa, e aí não tinha... E aí, mesmo, a pandemia estourou. Isso aqui vendeu muito, eu entregava muito, assim, de maneira... Presentes sociais, que a gente chama, né? De um em um, as pessoas encomendavam pra ficar em casa. Um pouco depois disso, não sei se pelo cansaço e tal, eu fiquei um pouco doente, era um problema que eu tinha, que precisava resolver, e precisava passar pra uma cirurgiazinha lá, reparadora. Então, eu parei com o Instagram, uma sobrinha minha assumiu, tomou ponta lindamente, continuou atendendo, entregando pra quem pedir e tal. Após essa pausa, assim, depois do tempo ter passado, eu percebi que eu tava bem, de saúde, assim, pra retomar o negócio. Falei com ela, lindamente, assim, disse que eu não queria nada de... Não queria causar nenhum transtorno, mas se ela aceitasse, ela foi... Ela repassou, e depois chegou de volta. Isso, é. Aí, é comprado, né? A pessoa da família, ela disse, não, super entendo, o negócio é teu, tá aqui a chave, tá aqui a senha, tá aqui as coisas. Comprei todo o estoque que ela tinha e retomei daquele ponto. Sim. Quando eu peguei o negócio, aí eu criei três novos produtos, que são a caixa de vinho, a caixa de chá, e uma de café, que não tá lançada ainda. Repaginei a do Jim, porque daí alguns elementos tinham saído de linha, alguma coisa tinha mudado, e retomei o negócio a partir de julho. A gente fez... De 2023. Em 2023. A mentoria a gente fez em agosto. Agosto. Agora vamos lá pra vocês entenderem. Ela teve um histórico de muito auge de venda por conta da pandemia, e aí quando ela retomou em 2023, o que o coração da Paula esperava? Aquele boom de vendas novamente. Só que assim, ela criou uma marca nova, um Instagram novo, tudo novo. E ali na mentoria, era muito interessante, porque ela dizia, Angela, a coisa não acontece, não vira, não vende, tá muito devagar, eu preciso vender, porque ela realmente tinha o desejo que desse certo, né? Eu contava uma história daquela, cave mais um metro, vai mais um metro, vai mais um metro, que o tesouro tá logo ali, naquele um metro. E assim ela foi, postando, fotografando, fazendo vídeo, morrendo de raiva, eu nunca esqueço dessas coisas, dessa história. E aí dizia, calma Paula, vai dar certo. E ali ela foi, fazendo patrocinado pelo Instagram, pelo botãozinho do impulsionário ali do Instagram. Isso agora, nesses últimos meses, agosto, setembro, ou outubro, até que ela foi encontrada por uma cliente excelente, duas clientes excelentes, três clientes excelentes e pedidos de 300, 400 unidades, enfim, até então já passou de 600 unidades de entrega, né? Já. Pedidos de volume, gente, volume. Antes, olha como é que é o coração da gente, ela tinha um volume de venda de um em um para pessoas individuais e ela queria voltar para esse, mas Deus tinha algo muito maior para ela. Apresentou para ela esse volume corporativo, empresas, né? Hoje a gente não pode abrir números e marcas, enfim, mas assim, são grandes marcas do Brasil que você conhece que compraram grande volume para presentear grandes clientes deles. Coisa que ela nunca nem imaginou que ela chegaria lá. Mas qual é a mensagem que nós queremos passar nesse vídeo para vocês? É acreditar, é confiar e é persistir. eu acho que assim, no Instagram, as pessoas estão muito atentas à forma como tu comunica. Se tu tá dizendo que tu tá entregando um presente que tu faz de um em um e entrega de porta em porta na tua cidade, na tua região, as pessoas da tua cidade, da tua região vão te procurar. Mas se tu abre ali, tu diz que eu tô entregando no Brasil inteiro para grandes marcas, corporativas, por que que eles não vão te procurar? A hora que chegou o primeiro pedido de 400 caixas, eu me arrepiei todinha, mas eu disse amém. Ela disse, Angela, errei. Errei, peguei um pedido mas tô percebendo que eu errei em vários pontos. Aí eu disse, não, vamos corrigir isso. É uma escola, gente. Vamos colocar assim, você aprendeu muito. Aprendeu como não deve mais fazer, aprendeu o que mudar, o que fazer para facilitar. É isso. Essa experiência do volume nos traz aprendizado. E aprendeu muito, o Paulo aprendeu, né? Sim. Aí veio o segundo pedido de 400. É como se eu tivesse tido a necessidade de passar pelo primeiro para estar pronta para o segundo. Com o primeiro. Em todos os aspectos, assim, no tempo, claro que agora eu já sei no tempo de produção que eu tenho que dizer, na maneira como eu vou entregar, como eu vou precificar, como eu vou me posicionar, o que pode, o que não pode. Então, assim, isso tudo ficou, hoje está bem claro. E aí nós estávamos conversando, gente, é lindo, ser empreendedora, é lindo, é lindo, porque ela, todo o dinheiro que entrou, movimentou e ajudou muitos negócios locais, inclusive. Obviamente que tem produtos que são importados e veio da distribuidora de importadoras de fora. Mas quando a gente trata de água artesanal, fala dessa embalagem. É lindo, gente, é lindo a história, escuta para vocês verem. Então, esse tecido aqui, a gente começou usando ele porque ele é um tecido especial, ele é um tecido que tem uma certa transparência, mas não revela a caixa, ao mesmo tempo. É um tecido de linha, é um tecido nobre, porque tudo que tem aqui é nobre. A pessoa que recebeu o meu presente, ela vai ver que é um personalizado de luxo mesmo, que tem valor agregado. Eu procurei não cair a qualidade, mas eu consegui um fornecedor que vende fora do estado, que tem um preço muito bom, mas eu precisava de uma mão de obra qualificada, alguém que eu conhecesse. Porque, veja bem, eu levo lá em metros e a pessoa diz para mim assim, ó, vai dar para fazer tantas embalagens e eu posso contar. Ela não erra nenhuma, é, né? Tudo que tem lá, ela calcula, diz, ó, tem tanto de fita, dá tantos assim. E para o empreendedor, essas pessoas desse tipo, é uma mão de... É, é aquela pessoa que tu pode contar. Essa pessoa é a minha mãe. minha amada mãe que me ajuda desde que eu nasci. Se vocês olharem, o capricho disso aqui, gente, a gente vê que é uma costura feita com amor. Só que a mãe da Paula, nesse volume, também não deu conta sozinha. É, aí ela também não deu conta. Aí o que ela fez? Recorreu às universitárias. Às vizinhas da rua. Ela tem lá um clube de mães que ela frequenta, que tem as amigas lá e aí ela fez uma linha de montagem lá na cozinha dela, lá também, lá na sala. Gente, que lindo. Vocês estão vendo? E aí as senhoras também participam, claro, né? A gente paga todo mundo, mas assim, é tipo, é uma roda, né? É uma treinagem que funciona muito bem. A coisa vai rolando, o dinheiro entra aqui, vai pra elas um pouquinho, lá um pouquinho, pra um pouquinho, pra um pouquinho, pra um pouquinho. conseguiu, muitas de vocês, às vezes tem, ah, porque o pessoal não paga, não paga, tudo é posicionamento, né, Paula? O teu produto tem aquele valor, ela tem a margem que ela pode dar de desconto, ela concedeu o que ela podia conceder nesses grandes pedidos, se manteve ali e a pessoa pagou sem conhecer ela, sem conhecer a empresa dela aqui no Sul, a pessoa fez o PIX de 50% do valor, gente, e nós não estamos falando de qualquer valor. Ele só fez esse PIX, eu até não comentei, ela tá ouvindo isso agora, porque ele sentiu essa confiança nela. Eu acho que já desde o primeiro momento, né, já meio que é um teste, assim, né, eu preciso que tu faça isso pra mim, se tu não te dedicar, não vestir a camisa, não suar, não correr atrás, é naquele dia, enquanto eu não achei alguém que fizesse essa entrega, a gente tá em Criciúma que fica, três horas da capital, três horas da capital, mas eu cheguei a pensar em ir até lá e despachar no aeroporto, porque se a gente falou que pra São Paulo é uma hora, como que eu ia fazer isso, não sei, mas eu pensei, eu tenho que achar e eu iria, só que daí eu achei uma empresa que sairia de Criciúma às cinco da tarde e estaria em São Paulo no outro dia, ao meio-dia, então pra ele era válido, porque ia estar no dia seguinte, né, a cliente disse que era pra fazer esses brindes com o tema de ir e vir e deu certo que era o que eu tinha, então assim, mas como é que eu sabia? Eu não sabia, eu tô ali fazendo um videozinho no Instagram até que uma hora é, quando você diz assim, ah, não tem quem compra, não tem quem compra, eu costumo sempre dizer assim, você não é uma árvore que tá plantada, né, quando a gente abre o Instagram e diz que fornece pro Brasil ou que envia pro exterior, como tem vários artesãs que vêm pro exterior, você se abre pro mundo, você se abre pro Brasil todo e aí assim, a Paula sabia que essa pessoa existia e como esse, existem muitos outros que agora ela passou no teste, ela foi aprovada, agora Deus trará outros pedidos maravilhosos também, mas pra isso, minha amada, a gente precisa realmente fazer o dever de casa, qual foi o dever de casa, Paula? quantas vezes que tu ficou ali na frente do Instagram postando, criando, não tem fórmula, né, a gente não sabe o que que dá certo, até um vídeo meu ali que tem bastante curtida, que todo mundo gosta e que traz seguidores pro Instagram, é um vídeo que eu fiz sentada na beirada da cama assim, bem desacreditado, que outros assim que eu faço, pensando, ah, não, a querida está boa, não sei o que, o cabelo está bom, as vezes não rola, e aquele ali não tem nada, são só, aquele ali as pessoas entenderam a mensagem, e vai fazendo o teste, se aquele ali não deu, tu tira, põe o outro, se um vídeo que estava lá embaixo no teu feed rolou e as pessoas gostaram, posta de novo, troca a agenda, muda foto, não tem porquê, o negócio é teu. e aí vai fazendo essa roda girar, quanto mais você aparecer, mais visualização você vai ter, mais pessoas vão te conhecerem, acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no seu sonho, mas pague o preço, e o preço é tempo, é dedicação, é persistência, é fé, é acreditar realmente e correr atrás, e a hora que a oportunidade aparecer, não se emocionar e trocar os pés pelas mãos, não, pede ajuda, a conversa, ontem ainda nós discutimos, ela disse, senhora, tu pode me ajudar a responder uma dúvida, eu estou com uma dúvida aqui numa negociação com uma empresa, como é que eu devo me posicionar, não me importo, fui lá, conversamos, ajudamos, porque é 30 anos de estrada, 30 anos trabalhando com vendas, então assim, a gente também tem que saber se posicionar, saber apresentar o custo, gerar essa confiança, o que eu vejo claramente na Paula, foi que ela gerou mesmo a distância, sem a pessoa conhecê-la, ela gerou essa confiança na pessoa, a pessoa confiou, que ia depositar 50% de um grande valor na mão dela e que não ia ficar na mão, não, e aí para encurtar, né Paula, o 50% final, a pessoa pagou antes de embarcar, sem ela pedir, nenhuma, eles pagaram 100% do pedido integral, e elas não estavam nem acabadas, claro, eu mandava foto em todo momento, já está aqui as 200 prontas dessa qualidade, agora eu vou começar a outra, hoje, mais 100% ali, então ele sabia que o pedido estava evoluindo, porque o WhatsApp hoje ele te dá essa oportunidade, e eu falava, eu passei o meu aniversário aqui dentro, passei noites aqui dentro, mas é legal, tá? Ele fazia tudo de novo, e vai fazer, eu sabia que vem um cara que diz isso desse, porque é bacana, é o meu trabalho. O propósito inicial da abertura desse negócio também, teve também ela ajudar o marido financeiramente, com filha cursando faculdade cara, isso é muito gratificante nós como esposa ajudar o marido, e eu sei que muitos de vocês fazem isso, muitos de vocês querem ter um negócio que é para ajudar com as despesas da casa, isso Deus honra, porque a gente é fiel, Deus também é, mas a mensagem final é acredite em você, e lute, lute pelo seu sonho, corra atrás, que existe cliente que compra e que paga e que paga antes de receber, é isso, às vezes você fica com medo, ai meu Deus, vou pedir um sinal e ele não vai pagar, gente, acredite, acredite que dá certo, beijo no coração.